Que frio cara, eu tô com frio mano, tô com frio viado. Sorte que eu tô de blusa, Pia. Olha o Felipe, olha o Felipe, meu deus cara. Ele tá apontando pra nós ir pra fora viado. Mano, ele tá apontando pra nós ir pra fora, mano. O que que é isso, cara? A bengala tá aqui, ó. A bengala. A bengala, mano. A bengala eu tinha deixado aqui, cara. Eu tinha deixado a bengala aqui, mano. Olha o Felipe, olha o Felipe. Meu deus cara. Ele tá apontando pra nós ir pra fora viado. Mano, ele tá apontando pra nós ir pra fora, mano. O que que é isso, cara? A bengala tá aqui, ó. Muito, 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 muito vento, cara. Não tem nem o que fazer, mano. Não, mas solta. Tá frio mesmo, cara. Tá muito frio. Jardim, você viu isso? Pega essa cadeira, pega essa cadeira. O que que é isso, mano? Não tem nada, hein? Não, não tem nada aqui, mano. Caramba, viado. Felipe! Até te ligou, cara. A bengala saiu daqui, mano. Até te ligou. Ela ligou, cara. Para, para, para. Cara, até te ligou, mano. A bengala. Ó a bengala, ó a bengala, ó a bengala, onde que tá? A bengala, ó a bengala, ó a bengala, ó a bengala, ó a bengala, tava lá? Não, mas a televisão pegada, a televisão ligou, cara. Como é que isso tá funcionando? Mano, tá com a tela quebrada, viadinha, ela ligou, mano. Não, e essa cadeira? Felipe, olha, abaixa a lanterna. Eu vou pedir manifestação, mano. Tira a lanterna dali. Arrepiei. Arrepiei, cara. O senhor quer nos dizer alguma coisa? Se sim, nos dá algum sinal. Por que que o senhor tá mexendo os móveis e tá fazendo as coisas acontecerem? Mexa essa cadeira de novo pra mim? Por que que o senhor ligou a televisão? Eu quero saber. Me diz. Me dá um sinal. Por que que o senhor ligou essa televisão? Quer nos dizer alguma coisa? Use a televisão, então. Pegou nítido na câmera. Você viu o tosse? Tosse. Viu? Pegou nítido na câmera. Você viu o tosse? Tosse. É lá pro quarto. Você viu uma tosse? Escutei uma tosse. De fé que eu vou olhar. Eu vou parar no vídeo aqui só pra mim ver, cara. De fé que eu escutei uma tosse. Todo mundo escutou essa tosse. Você ouviu? Olha nesse quarto, que eu vou olhar no outro. Bom, vamos olhar junto. Nítido uma tosse. Procura. Eu tava aqui. Aquela cadeira foi, mano. Igualzinho o teu vídeo. Olha o K2, cara. Meu Deus. Tá vendo? Mano, o que liga é nós meter um Spirit Box, cara. Não vai ter outro jeito. Galera, a gente vai meter um Spirit Box e descobrir o que tem aqui, cara. Né? Ligamos o Spirit Box? Vamos fazer o Spirit Box. Fazer o Spirit Box, mano. O pessoal vai ter reinar se nós não fizer. O que tem um certo é fazer o Spirit Box mesmo, cara. Porque já faz uns 40 minutos que nós estamos aqui filmando manifestação, mas a gente não fez o que o povo gosta. O povo gosta do Spirit Box, mano. É, eu tô comando aqui a pessoa. Tá com o Spirit Box, hein? O K2 parou? Eu acho que eu tô dizendo, né? Tava dizendo pra mim, mas... Mano, mas o que me deixou mais cabelo foi aquela tosse, cara. Tá ligado? A tosse, mano. A tosse, você escutou? Tipo uma tosse de barro de véio, mano. Ligou. A televisão ligou. A televisão ligou. A televisão ligou. A televisão ligou, mano. Dá uma EAD. Cara, como que pode, mano? Mano, a televisão ligou, veado. Tava desligada, desliga esse negócio, cara. Como que tá ligando esse negócio sozinho? Nossa, mano, eu tô no choque. E a tosse agora há pouco? O dia que eu vi, essa lâmpada tava apagada. Hoje tá acesa. Essa TV agora começou a ligar. Do nada, mano. Do nada. Será que nós estamos bem? Fica só. Eu vou... Você separar, cara? Não, separar não dá não. A casa é pequena. Como é que tá a medonha, tá, né, mano? Esse negócio é o Spirit Box? Vou daqui a pouco. Deixa eu dar uma olhada. Me ajuda a abrir aqui, Felipe. Por que que não quer abrir? Como é que é abrir isso? Felipe, me ajuda a abrir aqui. Tá fechado, eu quero ver o que tem dentro. Aqui, ó. Espera. Abra. Não tem nada, né? Não. Mano, nós temos que procurar alguma coisa, mano. Algo que... Que nos ajude, mano, a esclarecer essas coisas que acontecem aqui. Só no Spirit Box. Será que tá no Spirit Box? Onde você acha que mandou a fazer Spirit Box no quarto que ele foi encontrado morto? Que nem aquele dia? Não, e essa bengala, o que que tá fazendo aí? Tá cada vez mais perto. Por que que ela não fazia isso antes? Ó, ó. Saiu fumaça da minha boca, mano? De frio? Eu vou ter que me aquecer, mano. E essa cadeirinha aqui? Ó, mano. Essa cadeirinha aqui era a pessoa que vinha cuidar do velho, mano. Sentava aqui, ó. Pra cuidar do velho. Eu acho que às vezes eu vou ligar. Uma e outra aqui, ó. Onde? Eu vou fazer Spirit Box sentado aqui, cara? Com certeza. Vou. Licença, hein. Só ligar? Liguei. Vai, não quer funcionar? Baixar o volume pra não ficar muito alto, olha aí. O senhor, que morava nessa casa, ele está aqui ainda? Preciso de uma confirmação, se foi o senhor que tá fazendo essas manifestações pra gente. Se sim, toca no K2 ou fala no Spirit Box. Vocês voltaram. Vocês voltaram. A gente... A gente tá incomodando? De ter voltado aqui? A gente tá incomodando? Minha casa. Eu achei que eu tinha... Ajudado da última vez que eu vim aqui, acendio uma vela, fiz uma oração. É... Isso não serviu pra ter libertado aqui? Não quero sair. Não quero sair. O senhor não quer sair dessa casa, é isso? O senhor não quer sair dessa casa? É isso? O senhor não quer sair dessa casa? Minha casa. Minha casa. Minha casa. Minha casa. Mas... O que que eu posso fazer pro senhor sair daqui? Consegue me dizer? O que era a Dulce? O que era a Dulce? Quem que era a Dulce? Será que tem uma curadora ali, né? Meu... Meu amor. Será que tem alguma foto dela pela casa? Tá. A Dulce era sua esposa? É isso? É isso? Sim. Sim. Mano. A vela não adiantou. Mas será que ela não foi pra luz? Porque a gente tentou encaminhar ele pra luz. Porque se você pensa comigo... É... O senhor, então... A esposa tá onde a sua esposa? Consegue me dizer? O senhor sabe onde ela tá? Não sei. Não sei. Mano, será que ela não foi pra luz? O senhor se sente sozinho aqui nessa casa? Estou sozinho. Estou sozinho. Ele perguntou se o senhor se sente sozinho nessa casa. O senhor gosta de ficar sozinho? Gosto. Gosto. O senhor sabe me dizer esses pão que estão aqui, ó? Esses pão que estão aqui... Quem que deixou ele? Quem que veio aqui? Veio alguém aqui? Curiosos. Veio curiosos aqui, é isso? Mas eles não roubaram nada, não levaram nada. Só entraram na casa, é isso? Barulho, mano. Lá no quarto. Será que ligou a TV? Deixa eu desligar a spread box. Deixa eu dar uma olhada. Foi pra cá, mano. Não, a TV tá desligada. Você escutou? Uma mão, parece? Não, né? Uma cruz? Hã? Olhando daqui, ó. É, parece uma cruz. Olha, olhando daqui. Mas é coincidência, mano. Acho que é demais pessoalmente. Viu nada a nada dessa televisão aqui tem uns 40 anos, mano. É antiga, mano. Como é que tá ligando? Eu não sei como é que tá ligando. Isso aqui é relíquia, mano. Tem gente que coleciona esses tubos aqui. Essas televisão não existia nem controle, pra tu ter uma ideia. Essa aqui é mais nova. Alguém já vem queimar a vela aqui. Olha aí, olha isso aqui, pessoal. Dulce, será que essa mulher não tá viva? Ele falou Dulce, né? Será que não vem aqui? Procura alguma foto, alguma coisa, mano. Esse que é uma agenda. Olha, isso aqui parece ser uma foto, Felipe, ó. Licença. Aí, ó, embaixo. Um espelho. Espelho. Coberto. Ele falou Dulce, mano. A foto de alguma coisa. Dona. Derzina. Será que é Dulce? Por que ele chamava Derzina? Se ele falou Dulce. Dona. Dulce. Aonde? Aqui? Embaixo. Não. Mano, isso aqui tá ficando estranho, Felipe. Será que nas gavetas não tem nada, mano? O que é isso aqui? 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 Olha essa porta. Você viu essa porta? Eu escutei, mas eu não dei muita bola. Ela tá mexindinha. Cara, que porta estranha, mano. O que é isso? Você filmou isso? Ah, Jordi, tá violento o negócio, ó. Você filmou isso? Eu filmei isso. Não tem nada aqui não, Jordi. Oi? Não tem nada aqui, mano. Caralho, mano. Não tem nada aqui, não tem ninguém pra trás. Mano do céu, viado. Engraçado, né? O que é? O que tem? Olha o tamanho dessa. Mas essa aqui tem cara de estar com defeito. E essa porta? A tosse, a tosse. Vem daqui essa tosse. Escutou? Que monjo, mano. Cheio de aranha. Não tem o que nós fazer, cara. Ele quer a Dulce. Quem quer a Dulce? Deve ter alguma foto, alguma coisa aqui. Cheio de controle, mano. Algo tinha que ter aqui, mano. Um calçãozão. Tem uma fotinha, né? Olha o chip daqueles antigos, mano. O chip tá aqui dentro ainda. Não tem nada que identifique quem que é essa Dulce. Mano, vamos ter que fazer uma barredura mais... Vamos ter que fazer uma barredura mais espessa aqui, mano. Ele falou Dulce? Quem é Dulce? Por que de tudo isso? Tentar passar a noite aqui. É, vai ter que tentar passar a noite. Tentar passar a noite aqui. Fazer uma investigação mais a fundo. O que você acha? Eu queria entender o porquê Dulce, quem que é Dulce Agora me embrulhou mais a cabeça Escutou? Eu acho que é errado, mano Barulho nessas coisas aqui, mano Esse daí é barulho de rato, mano É rato, né? É no outro quarto, cara É rato Mano, eu acho que o maior certo é nós ir embora Me deu tontura Galera A gente Então galera A gente tá pensando em encerrar o vídeo É... Porque a gente já teve muita coisa aqui nessa casa hoje Muita coisa não Foi um vídeo leve Mas a gente pegou muita evidência, né Felipe? Muita, cara Porque galera, se você for ver bem É muito lixo É muita Muita coisa, mano Muita coisa que tem nessa casa E a gente não consegue uma evidência, mano Uma evidência Ah, não acredito Desculpa te atrapalhar aí até o final Que que deu Ah, não acredito Olha isso aí Olha isso aí Não quero nem mexer É o que eu tô pensando Filma aqui pra mim Ah, não acredito nisso Nossa Vinte e três de oitenta e oito Olha isso aqui Olha isso aqui A foto que nós queríamos Olha o que tá escrito ali, ó Doce Aonde? Caralho, diabo Olha o que tá escrito ali, ó Não é bom não mostrar isso aqui não, mano Doce Galera do céu Ó, deu C Doce Meu Deus É inacreditável isso Nós fazemos o final do vídeo aqui, galera Mas eu tinha olhado aqui Você pegou de dentro da caixinha? Eu olhei aí Eu tava com os olhos aqui Olhei agora aqui, ó Galera, achamos a foto Mano Nós temos que tentar achar o túmulo dessa mulher aí Galera, vocês tem noção do que a gente achou agora? Ele falou Dulce no Spirit Box E... A gente tá olhando aqui Não, eu tava batendo os olhos ali É, será que ele tá com saudade dessa mulher? Quem é essa mulher? Galera, quem que é essa mulher? A gente vai tentar descobrir Nos próximos vídeos a gente traz mais informações Vamos passar a noite aí A gente tá pensando em passar a noite aqui E fazer alguma coisa pra ajudar esse senhor Que tá vagando nessa casa Que ele não sai daqui por causa dessa Dulce Galera, sem mais enrolações Essa foi mais uma Investigação Paranormal Tchau 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 Tchau